E a lorra-nã-lhe-se em Ida, fulano março, tina-ne, zai que entrega equipamento para a B-Timor-Leste IP, tuha-dia-cã-no-ser-nhe-bê-reta-nestragos, causa-ru-se e-motabot. Acontece-i a lorra-nã-rat, fulano abril, tina-rin-rua, rã-lhe-se em Ida. E a cerimônia termo entrega-ne, o apoio-mos a Imoruk, atu-hal o tratamento para a B-Mos, ou de garante na fatia-nhe a qualidade. Zai que ratou-nhe a prontidão, Servisos Motoko-B Timor-Leste IP não continuam a metem cooperação dia com o futuro. Primeiro, eu gostaria de apreciar o liderança do presidente Carlos do B-T-L, porque o B-T-L é novo estabelecido desde o ano passado, 2021, de Januário. Jai que agora continuam a cooperação com o B-T-L. Jai que está expatando os expertos do B-T-L para trabalhar com ele. Como todos vocês sabem sobre o ano passado, o B-T-L. o B-T-L é novo. O presidente da Comissão Executiva B-T-L-E-P, Carlos Pelui dos Reis, agradece para o parceiro Zai que o NB apoia-material a Nessan Cano, a Imoruk, no Se Lutang. O NB apoia-material, o NB apoia-material, o NB apoia-material. a Imoruk, a Imoruk, para tratar bem. O presidente da Comissão Executiva B-T-L-E-P, o NB apoia-material.